Há várias coisas para serem feitas aqui na torre, eu espero que você tenha um tempo para checar o quadro Falam ae gamers, sejam bem vindos a missão café no pesadelo, o gui shooter voltou Galera, para vocês iniciarem essa missão secundária que irei fazê-la, vocês terão que vir até aqui no terra da torre do Brecken E é só vocês virem até esse quadro na parede, onde tem essas cartas, interagirem com essa missão secundária que irei fazê-la Café, irá abrir essa janela de recado, café, dificuldade, modo história, que é fácil Objetivo, só tem um só, por isso que eu falei do singular Busque café para o clube de bebedores de café Instruções, designado por Toyga Atenção a todos, precisamos de café Como vocês sabem, tem chá suficiente por aqui para afundar um navio de carga E são a mesma coisa que moscas mortas A próxima pessoa que sugerir que chá é um bom substituto para uma caneca de café Vai se machucar, isso foi uma ameaça Deve ter café por aí, só precisamos encontrar Trago café para Toyga e serão recompensados O clube de bebedores unidos de café Conta com vocês Recompensas 2.500 pontos de XP Que irão para a árvore de habilidade sobrevivente Galera, como eu já completei essa árvore de habilidade Esses pontos de XP irão automaticamente para a árvore de atributos lenda E ganherei também Vezes 1.2 De pontos de XP A mais Por eu estar usando a skin Guerreiro Invernal Que possui a habilidade extra De aumentar mais um pouco o ganho Dos pontos de XP Em todas as árvores de habilidade E receberei também, galera 1.500 Em grana Opa, melhor dizendo Corrigindo 1.200 1.500 foi Na gameplay Anterior E agora é só aceitar E vamos que vamos Após vocês aceitarem, galera É só vocês Virem aqui na missões E selecionarem Essa missão secundária que irei fazê-la Café Botei o vendedor Para ver se tem alguma arma de nível laranja Tem um negócio especial para você Não tem? Comprar só os itens De caftação E agora, galera É só lutear Olha por onde anda Eu ia para o caminho errado Agarra, meu filho Isso Galera, procurem lutear geladeiras Freezers Ou refrigeradores Tanto faz Toma Num Kengo Ainda vai levantar? Vá ter foco, galera Ai Eu tinha Vocês viram Eu tinha acertado ele E a arma Arremessou Com uma porrada Aqui E depois ele Apareceu Para lá Ele tinha sumido Na verdade Eu nem tinha visto Que ele sumiu E apareceu E apareceu aqui O cadáver dele Mortinho O cadáver só pode ser morto, né? Ai, fiquei até abestado agora Isso Aqui, galera What the fuck Olha lá Os virais Atravessaram Suba Atravessaram a parede Os três virais What the fuck Três vezes Olha lá Olha lá Atravessou de volta A janela Que é fechada Tome Ai, que bom É, vamos É Se cura, vai Não é pra ter me curado, não Mas O bug Fez com que eu me curasse Tome Deu outra praga atrás de mim Eles estão um grotão do nada Menos um Toma Menos dois Morreu não, praga Basta a mina Representa Vai bater Matar não Desgraça Menos três Ai Tem a quarta ainda Ai Joguei ela na janela Morreu aqui em cima da mesa É, galera Os bugs Estão me perseguindo Na gameplay Da missão secundária Que eu joguei Visão de túnel Foram três bugs Na mesma Gameplay Aqui, galera Ah, qual foram? Tão de sacanagem, velho Não, segura agora não Deixa eu chegar no 53 Vou me camuflar não Ai, desgraçado Toma E a nada É matar não Vocês não vão matar pragas Vocês são fracos São só numéricos Numerosos, melhor dizendo Pode bater Não vai matar não Praga Ai Eu que te mato Desgraça Praga do inferno Não vão parar de vir não Essas pragas Ainda bugados Atravessando A parede E a janela aqui Fechada Não tem como passar por aqui Vamos lá Ai, que delícia Estourei O crânio dele Essas caixas aqui De itens, galera Também, às vezes Aparece café E aqui Tem um Esse refrigerador Também aparece café Então vocês podem Podem Melhor dizendo Darem preferência Pra esses Refrigeradores E também As geladeiras As geladeiras comuns Malas de carro Também Pode aparecer Apareceu Café Ai, João Ajuda aí a descer Ai, tadinho Acabar com a raça dele Ai, errei Sai daí Fiquei preso Fiquei preso ali Na madeira do varal Ah, qual foram Chega Não perder tempo Pra vocês não Subir aqui Pra poder ganhar pontos De x-base Opa, quer descer também Já desceu Eu ia ajudar ela a descer Sou vinte cafés Já tenho onze Doze Essa geladeira aqui Galera Essa é a geladeira Padrão do jogo A geladeira comum, né Cês viram Que no refrigerador E na geladeira Aparece Café Colar Toma 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 Também não De novo, né Melhor dizendo Mais isso Isso Mais stamina Representa Ai, morreu Com o efeito Da hemorragia Vou direto Na farmácia Onde tem Três andrais De luta Ah Tinha que aparecer Um subvivente Pedindo arrego Não Não bati nele Galera Por causa daquele Cilindro De gás Aqui, ó Que ia explodir Ia atrair mais virais Ai, toma Sai de cima Morreu não? Morreu agora Ai, que delícia Estourei o crânio dele Aqui Os miolos Vai pra lá Dá logo a recompensa Vou tirar esses dois armários De metais Arrombá-los Achei Vai Achei a abertura Foi Cosméticos Às vezes também Aparece café Apareceu Só faltam dois Bicho Essa farmácia Aqui São três andrais De lutes Galera Joguei aqui Várias vezes Lutei Várias vezes Essa farmácia E tinha esquecido De mostrar pra vocês E pegar também Esse item Colecionável Essa bandeira Dois cafés Completei Vou pegar mais algum Irei vender E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vou encerrar agora e voltarei em breve na terceira missão secundária do Toiga. Até lá.